Olá, olá, meus queridos, olá, olá, minhas queridas, primeira série A, bem-vindo, primeira série A, primeira série B, bem-vindo, primeira série B, agora oficialmente, depois daquelas nossas saudações de boas-vindas, a nossa aula está sendo gravada, a parte aí do conteúdo, a partir de agora, vocês comigo, eu com vocês, nós iremos trabalhar, tentar dar aí o nosso melhor para a gente superar esse momento que está quase chegando ao final e nós vamos tirar lindas lições e lindos aprendizados disso, tá bom? Como eu sinalizei lá nas orientações, meus queridos, a página 7 em diante será aí o objeto da nossa análise na aula de hoje. A gente vai discutir um pouquinho a questão da natureza do conhecimento, na verdade, aprofundar, porque a gente já vinha falando disso há um certo tempo, nas nossas duas últimas aulas, pelo menos. hoje nós vamos trabalhar duas características do conhecimento, que é o conhecimento a partir da opinião, na verdade, duas fontes de conhecimento, de onde vem o conhecimento, que é o conhecimento que nos vem a partir da opinião e o conhecimento de caráter mais fundamentado, que nós chamamos aí de episteme. A gente vai usar duas palavrinhas do vocabulário grego para a gente entender um pouquinho essa questão da origem do conhecimento, doxa e episteme. Doxa, nós traduzimos o nosso vocabulário por opinião, o conhecimento ligado ao campo do conhecimento opinativo, ou seja, aquele conhecimento que nos chega através das nossas percepções, das nossas opiniões, e a episteme, que é um conhecimento de caráter um pouco mais aprofundado, onde pressupõe pesquisa, onde se pressupõe um conhecimento mais elaborado. Então, não assustem com as palavras, porque de repente essas palavras aparecem, aí o menino fica assim, professor, mas pelo amor de Deus, que negócio é esse? Eu nunca vi isso, eu não sei nem o que se trata, não sei nem o que quer dizer. Vamos lá, então, trabalhar primeiro o vocabulário, trabalhar a primeira palavra, depois a gente passa efetivamente para a fundamentação das pessoas. Doxa é uma palavra que nós ligamos à opinião, é uma das traduções possíveis da palavra doxa, é opinião, a tradução literal é essa. Então, por doxa, a gente está entendendo todas as modalidades de conhecimento, desculpem, cuja natureza nos vem através da opinião. Ou seja, é aquele conhecimento superficial, é aquele conhecimento raso, é aquele conhecimento apressado, sem nenhum fundamento, que nós conseguimos formular através das nossas opiniões. Isso é doxa. E a episteme trata-se dos conhecimentos de natureza mais fundamentada, que pressupõe pesquisas, que pressupõe análises mais aprofundadas, que pressupõe um fundamento mais elaborado e assim por diante. Daí, meus caros, quando vocês ouvirem, por exemplo, a expressão conhecimento epistemológico, conhecimento epistemológico são esses conhecimentos que pressupõem um caráter mais fundamentado, tá bom? Então, licença, um minutinho. Logo agora. Desculpa, tá, gente? Então, a doxa relacionada aos conhecimentos que nos chegam, obrigado, gente, pela opinião, episteme, os conhecimentos de cunho mais fundamentados. Fechados? Essa é a primeira chave de leitura para a gente entender isso aí. Então, vamos lá para a ampliação dessas ideias. Eu creio que até aqui, todos vocês já devem ter conseguido entender, isso é ótimo, eu tenho certeza disso, porque vocês são maravilhosos, 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 que o ser humano, desde o momento que ele nasce nesse mundo, que ele aparece nesse mundo aí, até o momento que a gente vai embora daquilo de alguma forma, nós produzimos conhecimentos. Conhecimento, então, é tudo aquilo que a gente produz ao longo do nosso tempo, ao longo da nossa historicidade. Foi esse o conceito de conhecimento que eu trabalhei com vocês no finalzinho da aula passada, não é isso? Essa capacidade que nós temos de compreender o mundo, de escrever, de calcular, de relacionar fenômenos, de refletir sobre aspectos da realidade, tudo isso envolve esse campo maior, complexo que nós chamamos de conhecimento. Então, todos nós, em condições normais, vou usar o termo normal aí, boto uma aspa nele, todos nós, em condições normais, produzimos conhecimento. Produzimos conhecimento. E aí, o que fica para a gente pensar é a natureza desse conhecimento. Qual é a característica desse conhecimento? Qual é a natureza desse conhecimento? Qual é a finalidade desse conhecimento? É isso? E fica encarregado para a gente pensar na aula de hoje. A partir da aula de hoje, a gente vai falar, então, dessas naturezas relacionadas ao conhecimento. Fato de todos nós produzimos conhecimento, conhecimento, ok. Agora, qual a natureza do conhecimento que produzimos? Para que serve esse conhecimento que nós produzimos? É isso que vai mudando, que vai se alterando de acordo com o tempo, a história, a finalidade, etc. Tá bom? Para a gente começar a ampliar, então, essa discussão, para a gente começar a ampliar esse debate, as problematizações acerca da natureza do conhecimento já estavam presentes lá na filosofia presocrática. Nós estudamos presocráticos, ficamos umas três aulas só falando de presocráticos. Vocês lembram deles, não é mesmo? Quem eram os presocráticos, Cíntia? Quem eram os presocráticos, João? Quem era Ruth? Eram aqueles filósofos que eram antes de Sócrates, cuja preocupação deles era problematizar a natureza, entender como é que funcionava a natureza, como é que funcionava o conhecimento. Esses filósofos presocráticos, então, eles entendiam que existia uma base primordial, fundamental, da qual teriam originado todas as coisas que existiam. e que, para entender do que essa origem primordial, essa base primordial, da qual as coisas existiam, surgiam, apareciam, nós precisaríamos sair meramente do reino das aparências. Esse conhecimento não era um conhecimento de ordem aparente. Ele era um conhecimento que deveria partir, deveria pressupor uma investigação um pouco mais aprofundada. Fechado? E aí nós vamos entender, a partir disso, que o conhecimento, desde o seu início, ele já vem nessa relação entre opinião, aparência e, efetivamente, a fundamentação. Conhecimento de caráter mais seguro, conhecimento de caráter mais fundamental. Logo, os presocráticos, então, nessa tentativa de compreender a natureza, de compreender como é que funciona a natureza, de compreender como é que os elementos que compõem a natureza se articulam, eles vão entender, então, que isso não era uma tarefa meramente superficial, simplória, simples. A gente precisava avançar um pouquinho mais nesse entendimento. Por isso, os presocráticos são apontados como fundamentais para o entendimento da ciência na sua vertente ocidental de ciência. O que eu quero dizer com essa justificativa toda? Desde o início, desde o início, já, lá na filosofia pré-socrática, nós temos a tentativa de compreender essa fundamentação da natureza do conhecimento. E aí, meus caros, essa tentativa de entender como é que funciona o conhecimento já estava presente no pensamento pré-socrático, entre eles, o pensamento de Parmênides, que a gente vai analisar aqui agora. O Parmênides era aquele filósofo do ser. Lembra dele? Que entendia que a realidade tinha origem a partir de um elemento fixo, imutável, eterno, que ele chamou de ser. Só para contextualizar e situar vocês aqui. E o Parmênides, ele entendia que na compreensão de realidade, na compreensão de conhecimento, nós lidamos o tempo todo com duas vias que poderiam ser percorridas na busca do conhecimento verdadeiro. Uma ele chamou de doxa, a opinião, e outra ele chamou de epistêmio, que é o conhecimento, como eu falei para vocês, de caráter mais racionais, de caráter mais científico. Então, o Parmênides, ele está entendendo assim, olha, todo ser humano, ao buscar conhecimento, ao formular conhecimento, necessariamente ele lida com essas duas vias. Necessariamente ele lida com elas, com a opinião e com a ciência. E aí tem um texto do Parmênides chamado Da Natureza, que é um texto pequenininho, uma espécie de poema, escrito em fragmentos meio poéticos, até ele é chamado Poema de Parmênides, depois que eu tiver interesse, pesquisa, onde eles criam uma imagem, criam uma imagem de que um jovem está percorrendo um caminho, esse caminho, ele é puxado, esse jovem é conduzido por carruagens, o jovem está ali dentro, essa carruagem é conduzida por cavalos, orçais, lindos, maravilhosos, e esse jovem faz todo o percurso nessa carruagem, conduzindo todo esse percurso, e ele chega num portal. Falar no poema de Parmênides, depois vocês confirmam lá. Ele chega num portal, ele faz todo o caminho e chega nesse portal. Quando esse jovem chega nesse portal, a deusa da justiça está lá, braços abertos, a recebê-lo. E aí ela fala algo mais ou menos assim para ele. Ó, tu que chegas de aurigas imortais, bem-vindo. Ela recebe o jovem, ela acolhe o jovem e diz assim, você que é um mortal, que fez todo esse caminho, que fez todo esse percurso, que foi conduzido e trazido até aqui, bem-vindo. Tendes agora dois caminhos. O da verdade e o da opinião. O caminho da verdade te leva a um conhecimento seguro. O caminho da opinião te conduz ao erro e ao engano. Tu escolhes. É como se a deusa dissesse assim, olha, você fez todo esse caminho em busca do conhecimento, você trilhou todo esse caminho em busca do conhecimento, chegou até aqui. Beleza. Agora, a partir daqui, você tem duas vias a trilhar. Uma é a via da verdade. Ela te leva a um conhecimento seguro, ela te leva a um conhecimento fundamentado. A outra é a via da opinião. Você pode até trilhar por ela, mas ela te afasta da verdade, ela te conduz ao erro. Olha que imagem bonita, para mim, essa imagem é perfeita, para a gente entender que existem conhecimentos dessas duas naturezas. Conhecimentos que partem de uma natureza mais empírica, mais epistemológica. Você pode associar aqui a verdade com a episteme. O conhecimento, então, aquele que parte de uma natureza mais empírica, de uma natureza mais epistemológica, um conhecimento que tem fundamento, um conhecimento que tem um caráter mais científico, mais fundamentado. E a outra via, são as vias que nos levam a pensar em conhecimentos a partir das opiniões, das impressões, das percepções, dos pontos de vista, etc. Esses conhecimentos de caráter mais opinativos, aqueles que estão relacionados à opinião, pela própria natureza deles, uma vez que não requer uma fundamentação um pouco maior, pode nos levar ao engano, pode nos levar ao erro, pode nos levar ao equívio. É o que está escrito aí no início da página 8, que eu gostaria que vocês marcassem isso, caso estejam de posse de uma marca-texto, uma caneta ou qualquer coisa do gênero, marca esse parágrafo, porque ele é extremamente importante para a gente entender essa relação entre doxa e episteme. Confiar nas percepções dos sentidos conduziria o indivíduo à doxa, no caso aqui, à opinião, uma via duvidosa e incerta que o afastaria da verdade, condenando-o ao engano. Confiar na razão, porém, conduziria o indivíduo à episteme, uma via rigorosa e segura, capaz de levá-lo ao ser, revelando-lhe a realidade. Então, aqui, meus caros, nós estamos trabalhando com duas naturezas do conhecimento. A natureza epistemológica, repito, que é esse conhecimento mais fundamentado, esse conhecimento que pressupõe um caráter mais científico, esse conhecimento que pressupõe buscas mais aprofundadas, esse conhecimento nos aproxima da verdade. E os conhecimentos de caráter mais opinativos, que nos vêm a partir das percepções dos sentidos, que nos vêm a partir dos nossos pontos de vistas individualizados, esses conhecimentos nos afastam da verdade. Meninos, meninas, vejam só, a gente não está discutindo aqui utilidade do conhecimento. E se nós estivéssemos discutindo aqui utilidade do conhecimento, possivelmente, os conhecimentos de caráter mais opinativos também teriam o seu papel, também teriam o seu fundamento. Agora, a gente está discutindo aqui natureza do conhecimento, ou seja, os conhecimentos que nos chegam a partir das opiniões, esses conhecimentos conduzem ao engano. Os conhecimentos resultados de percepções sensoriais enganam, se equivocam. O conhecimento fruto da episteme, ou seja, fruto da busca, fruto de pesquisa, eles nos aproximam da verdade. É essa discussão que está fazendo aqui agora, tá bom? Nossa, o barulho está insuportável aqui, tá, meninos? Está até confundindo o meu raciocínio. Desculpa mais uma vez, está tenso hoje o negócio. Deu para entender essa relação que está sendo feita entre o episteme e o doxa? Tranquilo, gente? Cadê o primeiro ano? Cadê o primeiro ano? Está aí? Deu para a gente entender aqui essa relação entre doxa e episteme? É só você fazer a seguinte associação. Olha, eu estou entendendo que tem duas naturezas de conhecimento. Uma natureza é o conhecimento resultado das nossas opiniões, Outro são os conhecimentos resultados de uma busca mais aprofundada. Os conhecimentos cuja natureza são as opiniões, são conhecimentos válidos e possíveis? São, mas eles nos afastam da verdade. Os conhecimentos resultados de uma natureza mais epistemológica, eles nos aproximam da verdade. Sim, Gustavo, pode fazer essa associação perfeitamente, porque depois quando a gente chegar em Platão, você vai ver que essa associação foi exatamente a associação feita para o Platão para entender essa relação de conhecimento. Ou seja, a razão nos aproxima da verdade, a opinião nos afasta. A opinião gera engano. A opinião nos transmite conhecimentos de caráter não muito confiáveis. Confiar nos sentidos dentro dessa ótica que a gente está discutindo aqui. Confiar somente nas nossas percepções, somente naquilo que a gente acha não é muito interessante. Menino, trazendo, tentando fazer uma relação disso com os dias atuais, às vezes o conceito fica muito longe, onde é que isso pode ser aplicado? Onde é que eu posso aplicar isso? Vamos pegar aqui, por exemplo. Essa semana, aconteceu isso comigo numa outra live, numa outra escola. O jovem, a gente estava trabalhando opinião e ciência, fazendo essas discussões entre opinião e ciência, etc. E aí, eu falando, tentando formular uma justificativa de que as opiniões também podem ser importantes, de que as opiniões também podem nos ajudar a entender o mundo, a nossa volta, porque nem tudo que a gente lida, a gente faz ciência, a gente lida com muita coisa a partir da opinião. E aí, o menino trouxe o seguinte exemplo. Ah, tá, professor. Então, você está falando que o conhecimento vindo da opinião, ele é um conhecimento importante que tem que ser levado a sério. Às vezes, sim. Às vezes, sim. Aí, ele joga a bomba de lá. Tá, mas e a opinião de que a Terra é plana? Isso tem que ser levado a sério? Foi uma pergunta interessante para a gente fazer a seguinte problematização. Quando a gente lida com conhecimentos de caráter opinativos, se a natureza desse conhecimento é só uma opinião, a gente tem que saber onde é que eu vou empregar isso. E nesse exemplo aqui, a Terra é plana, é uma opinião. Tá, como é que você lida com isso? Vamos lá. Sendo ela uma opinião, ela tem o direito de ser manifestada sobre o que quer que seja. Qualquer um tem o direito de manifestar as suas opiniões. E a gente defende muito isso. Eu, pelo menos, defendo muito essa liberdade de você opinar sobre alguma coisa. Agora, isso não é ciência. Isso não é ciência. Isso não tenta ser levado a sério enquanto ciência. Ah, mas e se? Se há um outro problema. Se daqui a 10 anos, alguém conseguir formular uma teoria, provar e convencer a comunidade científica de que a Terra é plana e eles passavam a ler, tudo bem. Mas a gente não pode entender esses conhecimentos como sendo conhecimentos que têm um embasamento epistemológico. Isso até o presente momento, até essa hora que eu estou falando com vocês, não há nenhum embasamento epistemológico. Epistemológico, e aí eu estou usando a física, né? A astronomia, não tem nenhum embasamento epistemológico para fundamentar essa opinião. É uma opinião pura, simples, que não faz o menor sentido, não tem nenhum embasamento epistemológico para ela. Ela tem direito de se manifestar enquanto opinião? Até tem. Ninguém está questionando aí o direito à manifestação da opinião. Mas é uma opinião que não tem nenhum embasamento de cunho epistemológico. Um outro exemplo. Nesses dias de pandemia, de Covid-19, aí você ouve, quase todos os dias eu escuto uma dessas, não sei vocês se estão ouvindo essas pérolas, das várias possibilidades de tratamentos e medicações para combater a Covid-19. De coisas mais, assim, plausíveis, como, por exemplo, fortalecer o seu sistema imunológico, até coisas bizarras. Você está ouvindo tudo isso. O que tem de verdade nisso? A gente tem que começar a ficar atento. O que tem de verdade nisso? Muito pouca coisa. Muito pouca coisa. Gustavo, aí pegando a sua chave de leitura. A gente tem que usar a razão, usar o raciocínio, usar a lógica, para a gente ir depurando essas coisas, para a gente não ser aquele famoso, aquela famosa, Maria vai com as outras ou Pedro vai com os outros, que a gente usa muito no senso comum, de a gente ser arrastado por um conjunto de opiniões que não faz o menor sentido. Qual é o fundamento científico dessas coisas que estão postas aí? Não sei. Vamos procurar pesquisar. Ah, tal medicação ajuda a emagrecer. Vou tomar tal medicação porque ela vai me ajudar a emagrecer e com dois meses eu vou ficar com aquele corpinho espelto. Gente, cuidado com essas coisas. Quando a gente lida com esse tipo de opinião, a gente tem que usar a racionalidade para tentar perceber qual é a fundamentação epistemológica disso. O que isso tem de base científica? O que isso tem de evidência? O que isso tem de fundamento? O que isso tem de verdade? A gente tem de fazer esses questionamentos. A gente não pode sair abraçando toda e qualquer opinião como se fosse verdadeira e por aí sair fundamentando isso com a fonte de nossa cabeça. A gente tem que tomar um certo cuidado com essas coisas. Eu discuti com o segundo ano agora há pouco em ética. A gente está numa era em que as pessoas costumam usar, muitos autores estão usando o termo pós-verdade, uma era da pós-verdade, em que a verdade é aquilo que eu acho, a verdade é aquilo que eu acredito, a verdade é aquilo que é a minha opinião. E dentro desse universo aí da pós-verdade, a gente está num tempo de muitas fake news, até agora, nesse momento, tem uma CPI no Congresso Nacional rodando acerca das fake news, há todo um processo jurídico, inclusive jurídico, para tentar desmantelar essas disseminações de fake news que ficaram muito evidentes no nosso país nos últimos anos e no mundo como um todo, inclusive manipulando sistemas políticos, isso é fato, como ocorreram nas eleições americanas e há quem diga que isso tenha ocorrido aqui também, não quero entrar no mérito ideológico da coisa, mas só para situar vocês o fato de que, nesse tempo de pós-verdade, onde parece que a gente está navegando no reino da opinião, para mim, essa imagem que o Parmênides traz aqui, olha para vocês verem, uma imagem lá da Grécia clássica, para mim é uma imagem que vai nos ajudar a pensar muito qual é a nossa postura em relação à fonte do conhecimento. Os conhecimentos vindo das opiniões podem ser úteis? Eu defendo que sim. Várias vezes durante o meu dia eu uso a minha opinião para resolver um monte de coisas, aqui na minha casa, nos meus relacionamentos, no meu trabalho, nos meus espaços de atuação, eu uso a opinião para resolver um monte de coisas. Agora, quando a opinião trata-se acerca de aspectos em que a vida de alguém é colocada em risco, no caso de medicações, quando a integridade de alguém é colocada em risco, no caso de fake news e aí por diante, a opinião não tem razão de ser. A opinião, a gente tem que começar a analisar um pouco mais aprofundado isso. Percebe? A terra é plana, é uma opinião. Sim, essa opinião, a meu juízo, não vai mudar a vida de ninguém. Ah, toma tal medicamento para a Covid-19. É uma opinião que pode custar a vida de alguém, pode colocar em risco a saúde de alguém. Entende? Então, aqui, para a gente fechar esse raciocínio e avançar, o Parmênios está falando de duas vias. Tem duas vias, tem duas formas, tem dois caminhos para você lidar com o conhecimento. A opinião e a episteme, a doxa e a episteme. A razão e a opinião. Nas palavras do meu caro Gustavo, a razão e a opinião. Os conhecimentos ligados à razão, ligado à episteme, de caráter mais fundamentado, esses conhecimentos te aproximam da verdade. Os conhecimentos meramente vindo das percepções, o conhecimento meramente vindo das opiniões, eles te afastam da verdade. Essa é a fundamentação do Parmênios para essa questão do conhecimento. Até aqui, ok? Fechado? É em alguém... Eu só estou falando sozinho aqui quase, porque eu preciso avançar um pouquinho nisso, gente, que a gente já está começando a entrar em uma época em que eu estou atrasado. Então, eu estou jogando as ideias aí, eu preciso que vocês, pelo menos, dê o feedback aí, se estão entendendo. Beleza? Meus caros, vamos agora dar uma olhadinha, avança comigo aí mais à frente, claro que não pode avançar para trás. Vamos avançar um pouquinho para a gente analisar essa imagem, que é uma imagem que vai falar de duas naturezas do conhecimento. Eu só vou citar isso aqui, que a gente vai voltar nisso aqui com bastante tempo durante esse volume 2. Essas duas imagens vão refletir-se um pouco a natureza do que a gente está entendendo como conhecimento. Há os conhecimentos de caráter mais sensíveis, que os gregos chamavam de áisteses. Áisteses é uma palavra que a gente relaciona muito com a percepção. São os conhecimentos frutos das nossas opiniões. São os conhecimentos que partem da minha percepção de mundo. ela pode estar errada, pode estar certa, mas ela não pode ser entendida como fundamento de verdade. A minha opinião pode ser só uma opinião. Ela tem o direito de ser, mas eu não posso querer que a minha opinião tenha validade universal de verdade. Fechado? Então, tem esses conhecimentos ligados à opinião, que são os conhecimentos de caráter mais sensíveis, e os conhecimentos de cunho mais intelectual, que são os conhecimentos que têm, de certa forma, um vazamento epistemológico. Uma gnosiologia, a gnosis ali, a ideia de conhecimento mais fundamentado. Esses conhecimentos, eles têm um caráter mais epistemológico, por quê? Porque é o intelecto humano atuando para fundamentar, para verificar a evidência desses saberes, para verificar a evidência desses conhecimentos. E aí, se a gente pudesse fazer aqui, dividir esses conhecimentos, vou dar alguns exemplos aqui. Vamos pegar a balança aí do conhecimento intelectual e a balança dos conhecimentos sensíveis. E eu vou citar alguns exemplos e me ajudem aí a resolver esses exemplos. Cadê a minha balança? A balança fugiu aqui. Eu vou citar alguns exemplos e vocês vão colocando esses exemplos dentro da balancinha e de qual balança esses exemplos caberiam. Vamos pegar aqui, por exemplo. Religião. A religião, vocês colocariam em qual dessas balanças? E aí? É jogo rápido aqui. É só joguinho de percepção mesmo para a gente poder avançar. Qual dessas balanças vocês colocariam religião? Da direita? O Vitor está dizendo que é da direita, o Gustavo está perguntando se é do sensível. É do sensível. Com certeza é do sensível. Por que é do sensível? A religião é um ponto de vista, é uma opinião, é um sentimento, é uma sensibilidade, é uma forma de ver o mundo, está ligada a uma cultura, é um conhecimento de caráter sensível. Agora, se eu pegasse teologia, mantenho o campo religioso e pego teologia, em qual dessas balanças vocês colocariam? A intelectual, Murilo. Muito bem. Parabéns, jovem Murilo. Murilo está acertando todas. Parabéns. A teologia já é um conhecimento intelectual. Já é uma ciência. Maria Fernanda, parabéns, Maria. Ótimo. A teologia já é uma ciência, enquanto uma ciência, ela é um conhecimento intelectual. Show de bola. Dá um chazinho de Romã para ele, porque é bom para garganta. Faz um gargarejo de Romã para a dor de garganta, que vai dar certo. E aí? Sensível. O João Pedro está arriscando. É um conhecimento sensível. É uma sabedoria popular. Embora é constatado pela fitoterapia que a Romã tem princípios ativos anti-inflamatórios, isso para quem estuda a fitoterapia, são esses conhecimentos da medicina que vem através das plantas. Embora isso faça sentido, agora, o fato de usar Romã como gargarejo para a dor de garganta, isso é uma sabedoria que vem dos nossos avós, que nós herdamos isso para os nossos antepassados. É uma sabedoria que tem... Não foi feita uma pesquisa elaborada cientificamente lá para isso. Foi uma sabedoria a partir de experiências sensíveis que a gente está usando no nosso cotidiano e usa. É tipo tomar um chá de boldo para qualquer coisa. Perfeito, Vitor. Parabéns, Vitor. Perfeito. Chá de boldo para qualquer coisa. Eu já vi pessoas tomando chá de boldo desde para pressão alta até para dor de barriga. Talvez dentro do senso comum o boldo seja a mais universais das plantas. Já vi pessoas que tomam boldo para enxaqueca, para dor de barriga, para pressão alta, para vômito, para quando comeu demais e ficou aquele meio empazinado, toma boldo e resolve. Boldo resolve quase tudo. Ou seja, é uma opinião. Em alguns casos vai funcionar, em outros não vai funcionar. Se a dor de barriga for de uma ordem de má ingestão de alimentos ou excesso de comida, talvez resolva. mas se a dor de barriga for de uma outra ordem, não vai resolver nunca. Você pode tomar todos os boldos que existem no planeta que não vai resolver nunca. Mas é uma opinião. Automaticamente, a gente já vai nela. Muito bem lembrado o exemplo do boldo, do Vitor. Vamos pegar outro exemplo. Uma bula de remédio. Essa está muito fácil. Uma bula de remédio contendo lá as descrições dos elementos químicos que aquela medicação compõe. É um conhecimento intelectual. Ali teve pesquisa. Ali teve pesquisa. Ali teve episteme. Ali teve agnoses. Teve a teoria. Teve gente pesquisando. Teve gente fazendo testes. Até chegar à verificação desse negócio aí. Se esse troço vai funcionar. Se aquele remédio vai funcionar. Até mesmo os efeitos imprevisíveis. Os efeitos colaterais daquela medicação. Está ali dentro de alguma maneira. Então, é um conhecimento de uma ordem mais intelectualizada. A arte. Um grafite feito no muro da escola. Eu posso incluir em que nível, em que campo aí, em que balancinho dessa nossa balancinha aí. Da sensibilidade ou da intelectualidade? Alguém está apostando aí no intelectual? E aí? O Vitor está dizendo depende. Depende por quê, Vitor? Qual a justificativa, Murilo, para apostar no intelectual aí? Se tiver técnica, perfeito, Vitor. Perfeito. Está vendo? Depende. Se tiver uma técnica, se essa técnica é uma técnica mais elaborada, se a pessoa estudou colorimetria para compor cores e pá e pá e pá. Pode ser. Agora, se for aquele grafite, aquela parte ligada ao sentimento, o objetivo, talvez, Leandro, ótimo. Bem, o objetivo da arte, talvez, talvez, o objetivo dela teve um caráter intelectual, no sentido de que foi preciso pensar para botar aquilo ali. Talvez, enquanto apenas a parte sentimental, ela está ligada aí à sensibilidade. então eu posso analisar esse duplo aspecto da arte. Por exemplo, a arte, ela talvez seja o mais intelectual dos conhecimentos sensíveis. Talvez a arte seja o mais intelectual dos conhecimentos sensíveis, das elaborações sensíveis de mundo e assim por diante. Então, se vocês fossem classificar dentro dessas balancinhas, os conhecimentos que nós lidamos com eles, nós teríamos aí lidando com essas duas coisas o tempo todo. Camille, a live que você está vendo agora, ela é intelectual ou ela é sensível? E aí, Camille, ela é intelectual ou ela é sensível? A gente vai lidando com esses conhecimentos. O que? Então, ela não conseguiu prestar atenção nas duas coisas. Olha, gente, olha isso, a live que você está ouvindo aí agora, você diz que estava vendo uma live de um grupo que você gosta. A live que eles estão fazendo, ela é um conhecimento sensível ou ela é um conhecimento intelectual? Ela diz que dava conta das duas coisas e ela pergunta o quê? É, pensam. Percebe, gente, é só um exercício de percepção para vocês verificar, isso aqui para mim é constatar o óbvio, né? E nós lidamos com isso o tempo todo. O tempo todo nós lidamos com opinião e epistêmico, doxa e epistêmico, desde coisas mais banais do nosso cotidiano até coisas mais aprofundadas que a gente vai fazer. Se te der uma dorzinha de cabeça, de enxaqueca, você toma um remédio aí que você já sabe que a sua mãe te dá. Nossas mães são ótimas para isso, elas têm solução para tudo, né? Agora, se isso persiste por mais de dois dias, três dias, você já fica meio brilado e vai procurar um médico, né? Ou seja, o primeiro é opinião. Ah, pode ser que seja uma enxaqueca? Então, se for uma enxaqueca, eu vou tomar um remedinho aqui que eu já sei que funciona para dor de cabeça. Embora isso não seja aconselhável do ponto de vista da lógica científica, tá, gente? Agora, se isso perdurou por dois dias ou mais, caraca, não é só uma enxaqueca, deve ter alguma coisa mais aí. Aí você procura um médico, faz um exame de vista para ver se é da vista, faz um exame de sangue, enfim. Então, a gente lida com opinião e ciência o tempo todo. O tempo todo, opinião e ciência caminha aí ao nosso lado, caminha conosco. Fechados? Olha essa imagem de ano passado, gente, essa imagem em aula, de sala mesmo. Fiz uma roda de conversa lá na árvore e essa imagem deu o que falar. Nós ficamos quase duas aulas só nessa imagem. Ela é uma imagem do Esclay. Maurício Esclay é um cara que navega muito aí no surrealismo, né? Ele bate um bolão aí com o surrealismo e ele tem umas coisas maravilhosas, né? A arte dele é uma arte fantástica que faz você viajar. E não é à toa que ele deu o nome a isso aí de relatividade. E agora? O cara cria uma arte e dá um nome a essa arte de relatividade. O que eu estou vendo aí dentro dos elementos visuais que o artista coloca? Olha a arte aí. Alguém falou da arte? Esse teu exemplo da arte agora há pouco. Olha a sensibilidade e a opinião junta, né? Olha a opinião e a intelectualidade juntas aqui. O cara dá a arte com o nome de relatividade, compõe uma arte com um monte de negócio. O que eu estou vendo nessa obra? Me ajudem aí, meninos. Me ajudem aí. A galera que gosta de arte, a que gosta de analisar a obra de arte, me ajudem aí. o que eu estou vendo aqui? Primeiro, o elemento visual. O Gustavo já viu muitos caminhos. Já começou em alto nível, né? Show, menino. Show de bola. Sensibilidade aflorada aí. Já viu muitos caminhos. É uma interpretação. Maria Fernanda está vendo. Lindo, Maria. Perfeito. Pessoas em diferentes sentidos. Olha que coisa bacana, gente. Como é que a arte possibilita a gente sair ali do nosso mundinho e avançar no conhecimento. Olha, Gustavo já viu muitos caminhos. Maria Fernanda já viu pessoas em diferentes sentidos. O Vitor, que lindo, Vitor. Parabéns. O Vitor está vendo pensamentos opostos, oposição de pensamentos. Podem ser também oposição de pensamentos. os elementos visuais da arte me levam a entender isso, né? Agora, analisa comigo aqui. Qual o papel dos sentidos e do pensamento na percepção dessa realidade? João Pedro ficou tonto. Eu também, João. Quando eu vi essa arte uma primeira vez, eu vi ela numa espécie 3D que ela movimentava um pouquinho. Deu até aquele negócio meio... Fiquei meio tonto mesmo. qual o papel dos sentidos e do pensamento da percepção da realidade? Já vou adiantando que é uma pergunta que não tem resposta, tá? Uma pergunta para refletir. Qual é o papel dos sentidos? E aí? Conseguem achar uma ideia? O que que torna possível o engano a partir dessa obra? O Vitor assinalou que tem muitos caminhos. O Vitor que falou dos muitos caminhos. Maria Fernanda falou que tem pessoas em direções do Gustavo, falou muitos caminhos. O Vitor falou de pensamentos opostos. Maria Fernanda falou aí da... Pessoas em diferentes movimentos. Encontrar diferentes estradas e saídas de diferentes situações. Eu posso pensar aí. Cadê o negócio? A gente foi? O que que eu fiz aqui? Encontrar pessoas em diferentes sentidos e situações. Maria de... Deixa eu só... verificar o chat aqui. Maria está dizendo o legal é que todos estão em diferentes circunstâncias, mas no mesmo espaço. Fechados. Dividindo espaços diferentes em diferentes circunstâncias. O que mais? Vamos lá para a última para a gente encerrar que já está dando o nosso horário. Parmendes afirmava que a DOXA pode nos enganar. Mas será que estamos livres de cometer enganos a utilizar conhecimentos próprios de epistem? Olha como é que aparece aí. O remedinho que eu tomo para dor de cabeça. O remédio é um conhecimento científico. A medicação é um conhecimento científico. Mas quando eu utilizo ela por minha conta e risco, eu não estou utilizando de forma opinativa um conhecimento epistemológico. percebe? Estou utilizando uma produção de ciência a partir da minha opinião. A minha automedicação é opinião. E uma opinião equivocada. Então, essa imagem nos provoca como é que a gente vai lidar com isso. Sentidos e opinião. Sentidos e ciência. Depende muito do que a gente lida. Tá bom, meus queridos? acho que deu para a gente avançar um pouquinho. Eu vou encerrar por aqui porque os meus queridos amados do terceiro ano já estão chegando. Vou só ler do Guilherme aqui. Guilherme acabou de... É porque são vários perspectivos em ângulos mas que se encontram em entradas e saídas. Aí dá o bug mental. Exatamente. Várias perspectivas para você analisar isso aí. Fechado? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.